Simplesmente, hoje eu vou falar com vocês sobre um cara que eu sou muito fã, que é o Pet da Leste. Agora, com o seu outro vulgo, que é Lil Pit, família. Sim, o MC Pet pode ser chamado tanto de Pet da Leste, quanto de Lil Pit. Agora, MC Pet, ele simplesmente estourou mais uma música, né, que é a Depressão. E tem muitas, muitas e muitas visualizações, família. Não é tanto no próprio YouTube, mas naquela plataforma vizinha, né, o Tiki Taki, se vocês entenderam, né, tem muita, muita visualização. Pra você ter noção, antes do Pet ter lançado essa música, né, antes dele ter, desculpa, viralizado essa música, ele tinha 15 mil seguidores no Instagram. Agora, hoje o Pet já conta com 362 mil seguidores no Instagram, família. É muita coisa. Todo mundo eu sei que já escutou essa música, tá cansado de ver, né, mas eu tenho alguns fatos sobre ela, né, Que teve 1730 pessoas repostaram ela, cantando, né, fazendo memes, fazendo, pegar mais e mais visualizações. E de curiosidade, né, o próprio Pet cantando pegou um milhão de visualizações na música Depressão, num vídeo simples dele, tá. Eu tava vendo, né, o que o Pet, que na verdade posta isso, já passava de 200 milhões de views, né, juntando tudo englobado. E não para por aí. O Pet ainda tá agora nessa vibe mais depressiva, mais um funk bad, um funk sad. Não sei como que a gente pode chamar esse tipo de funk, tá, que é um funk que muitos não conheciam, mas ele tá trazendo uma vibe diferente. Que nem essa aqui, vou mostrar uma letra aqui pra vocês, tá, que eu achei muito monstra. E o Pet, nesse estilo com roupa escura, eu achei muito, muito, muito monstra. E seu talento é raro e sua estrela brilha mais do que esse sol. Conheci um menino de ouro que tinha vergonha de passar visão. Todo dia vendia suas barras dentro do metrô e dentro do busão. Mas o que ele não imaginaria era que aquele dia tinha uma aprovação. Movimento fraco, dinheiro escasso, mistura perfeita para a frustração. Percebeu uma senhora chique elegante, vendei sua direção. Lávia de vendedor, sabe como é que é? Elogio, traço, educação. Mas o que receberam em trocas foi só xingamentos e humilhação. Aladime escorrendo no canto dos olhos, foi de cortar o coração. A revolta tomava conta do ambiente, o ar já não tava tão bom. Em homenagem àquele menor, canetei esse som. Solta a voz menor, canta e encanta com o belo cochinol. E prove pro mundão que seu talento é raro e sua estrela brilha mais do que esse sol. Solta a voz menor. Monstro demais, família. Monstro demais. Além dessa, né? Ele postou essa música que eu achei que tá muito, muito incrível. O toquezinho ali da música da Gloria Groove, né? Por que eu não posso matar? Por que eu não posso matar ao menos ninguém? Castelo dos Horrores, o nome dessa música. Por que todos me julgam, dizendo que eu estou errado? Ah, são todos os idiotas. Eu estou cansado. Esse é o castelo dos horrores, senhoras e senhores. Se aproximem, o show vai começar aqui. Você não paga entrada e o consumo é na faixa. E a minha desgraça é o que tem para preço. Me ofereço meus segredos, medos e pesadelos. Em uma bandeja para degustar. Violentamente eu mando assim. Sempre sei, até depois do fim. Violentamente eu mando assim. Somos todos kamikazes, preparados para explodir. Violentamente eu mando assim. Nossas quebradas estão ruim e nenhuma depressão sem fim. Violentamente eu mando assim. Carrega os pentes e lubrifica a Madalena, quer guspir. Muitos vão lá no meu post, tentam me depreciar. O mais depressivo eu já sou. E isso não vai me amarrar. O mundo tabula do caos. Resposta aos haters, ó. Isso aí. Prepare todos os seus filhos, que hoje não vai ter Natal. Violentamente eu mando assim. Sempre sei, até depois do fim. Violentamente eu sou assim. Como um asteroide que carrega o triste fim. Violentamente eu mando assim. Acredito muito em Deus. Mas não sei se hoje ele está aqui. Violentamente eu mando assim. Vão estocando os alimentos. A escassez está por vir. Caralho. Monstro demais. Monstro demais. Esse é o castelo dos horrores, senhoras e senhores. Esse é o castelo dos horrores, senhoras e senhores. Se aproxime, o show vai começar. Aqui você não paga entrada. E o consumo é na faixa. E a minha desgraça é o que tem para apreciar. Quer limão? Talvez um gelo. Obrigado, senhor. Monstro demais. 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 E além disso, família. Eu vou botar para vocês ele cantando a depressão. Corte, corte, corte. Corte, 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 corte. Eu estou com depressão, eu acho foda, mano. Então se liga só. Essa música é muito monstro. Olha essa letra. Tem que me matar, me suicidar, tomar uns remédio e pá. Mas e aí? E o meu caixão? Quem que vai ter que pagar? Eu não. Ninguém tem culpa dessa minha depressão. E outra minha família não tem condição. Nasci foi na pureza e vou morrer mostrando. Não vou passar desgosto para os meus irmãos. E o meu coroinha não ia aguentar. Só de imaginar já dá vontade de chorar. E é isso que me move, o que me faz cantar. E dessa depressão largar. Eu já sofri demais. E o que ficou para trás? Às vezes paro com esse briso no problema. Mas sei que virou pó. Pois Deus é bem maior. E há vários anos eu estou vivendo esse dilema. E pra aqueles que me criticavam. Hoje eu sou mais um. Nascido e criado na favela do Jaú. Mandando o Zé Polvinho, recalque, tomar no cu. Provando que o sonho é maior que qualquer um. Mais um. Nascido e criado na favela do Jaú. Mandando o Zé Polvinho, recalque, tomar no cu. Provando que o sonho é maior que qualquer um. Qualquer um, qualquer um. E tu está curtindo essa nova vibe do Pet da Leste? O Lil Beat? Ou não? Comenta aqui embaixo, família. Muito obrigado a todos que me assistiram. Eu sou Michel Mota. E até mais. Ah, clica no próximo vídeo que está passando aí na tela. Tchau, tchau.